Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é tutorial de blusa bem facinho de fazer, sem molde, só usando a camisetinha e usando pouco tecido também. Eu usei mais ou menos 60cm de viscose que eu tinha aqui, eu já tinha feito uma saia com essa viscose e aí sobrou um pedaço, eu fiz essa blusinha. Espero que vocês gostem, eu particularmente gostei muito do modelo que ficou nas costas e eu tentei fazer ela toda forrada, toda embutida. E aí quando a gente faz isso fica um pouquinho confuso, eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso e vocês consigam entender mesmo assim. Mas eu achei fácil de fazer e tentei mostrar o mais simples possível. Espero que vocês gostem. Se é a primeira vez que estão vindo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta o que você achou e vamos ver o passo a passo. Eu tenho aqui mais ou menos 60cm de tecido, como eu falei, é uma viscose. E aí 60cm por 1,5cm que é a largura total do tecido, né? Comecei a fazer aqui dobrando o tecido uma vez, pra cortar a parte da frente. Essa blusinha só tem a parte da frente, porque as costas é mais retângulo, só cortar em faixas. Usei a camiseta como molde, dobrei ela ao meio, escondi também a parte das mangas. E aqui na metade da cava eu dobrei e escondi pra dentro. Assim, posicionei direitinho aqui pra aproveitar tecido. E marquei também o comprimento que eu queria. Eu fiz com 29cm, dobrei o restante da camiseta. E como eu vou fazer uma pence aqui, eu acrescentei mais 3cm pra pence. Eu preferi fazer o desenho em volta primeiro, pra depois desenhar a pence. Pra essa pence eu desci aqui 6cm a partir da cava, e depois mais 3cm. Aqui de cima eu desci 11cm, ou pode medir ele da cava, 3cm a partir da cava. Aqui vai ser a altura de busto. E aí nessa linha reta que eu fiz aqui, eu marquei 9cm a partir da dobra. Depois mais 2cm. E liguei a pence ali, ó. Eu fiz esse biquinho aqui pra o caso de nada de fechar a pence e não faltar tecido. E aí cortei em volta. Eu fui cortando aqui e já fui ajustando também. Deixei mais de costura. Diminui um pouco ali no decote, porque eu achei que tava muito alto. A cava, depois eu voltei e abri ela um pouquinho mais. Assim, pra o centro, porque senão ela ia ficar muito perto do braço. Fica muito esquisito. Aí tive que abrir mais. Tenho que lembrar de espelhar a pence. E cortei mais uma vez uma parte igualzinha, pra ser o forro dessa frente da blusa. A parte das costas é tudo em faixas, retângulos. Cortei uma faixa bem grande aqui pra aproveitar o tecido. E aí cortei duas vezes essa faixa. E usei ela tanto pra amarração quanto pra alça. Eu só dividi ela. Vocês vão ver mais na frente. Aqui como deu uma faixa muito grande, eu dividi. Um pedaço pra ser as alças. E um pedaço pra ser a amarração nas costas. Coloquei 40cm de alça. E o restante foi pra amarração. Nessa parte da amarração, eu dobro ela aqui ao meio. E em uma das pontas eu vou arredondar, pra ficar mais bonita a faixa. E um detalhe arredondado, né? E pra fazer a parte das costas, eu peguei essa medida aqui. Aqui, deixando um espaço pra faixa. E cortei um retângulo. Aproveitei mais uma parte do tecido. Como era só retalho, aqui eu tive que ir aproveitando o tecido. Cortei uma faixa que ficou mais ou menos 22cm de comprimento. Ficou assim. E ela tem que ser um pouquinho maior que a parte da frente, porque ela vai franzir pra gente conseguir vestir a blusa, né? E por fim, eu cortei uma faixa bem longa pra fazer os babados. O importante é que ela seja maior do que a alça, pra poder franzir e formar o babado. E aí, nela aqui são duas juntas. Dobrei ao meio assim. E arredondei também a ponta. Comecei a costurar por ela mesmo, na parte reta. Eu fiz uma costura em dobra dupla. Dobrei duas vezes, fiz costura reta. E do outro lado, eu fiz uma costura com ponto de franzir. Pra poder franzir e formar o babado. Ficou assim. Pra unir na alça, eu coloco direito com direito com a alça. E vou prender. Tem que lembrar de deixar um espacinho de uns 2cm de um lado e do outro. Que é pra poder encaixar na blusa depois. Distribuí aqui e fiz uma costura pra prender. De acabamento, eu vou puxar aqui a outra parte da alça. Passar por cima do babado. Aí vai ficar o babado embutido lá dentro. Pra depois a gente puxar ele pra fora. Fica assim, fiz a costura. E agora é só puxar de volta pra fora. Desvirar ele todo. E já fica o babado prontinho. Passei a ferro as duas alças pra ajustar, pra sentar esse babado. E nessa parte da faixa aqui é só fechar ela pelo avesso. Desvirar. Passei a ferro pra ficar certinho. E separei elas. Essa parte aqui vai o elástico. Eu vou dobrar duas vezes, fazer uma costura reta. E vou deixar 1cm de largura pra poder passar elástico aqui. Eu tava achando ela muito larga, então eu tirei um pedaço. E o elástico, eu prendo, eu seguro ele assim e estico. De forma que ele não vai estourar, não vai ficar muito apertado. E aí eu corto o tamanho. São 2 pedaços de elástico, porque é em cima e embaixo. Depois é só passar aqui por dentro desse túnel, prender as laterais e fica pronta essa parte. Ele fica assim, agora é só montar tudo na blusa. Aqui na blusa eu já fechei as pences, nas duas partes. E encaixo primeiro essa parte de elástico, esse retângulo aqui. Encaixo ele de um lado. E do outro. E aí é só fazer uma costura reta. A faixa eu encaixo logo abaixo do elástico aqui. Dos dois lados também. E depois de costurar, eu vou encaixar a outra parte da blusa, que seria o forro da blusa. Encaixo aqui por cima. Direito com direito com a blusa. Eu alfinetei a volta inteira e fechei tudo, deixando só a parte de cima aberta, a parte do decote. Agora a alça por dentro. Tem que lembrar de ver direitinho como que tá a alça pra não ficar do avesso. E aí o babado fica pro lado da cava. Só encaixar aqui no cantinho. Lembrando que eu abri uns 3cm a mais dessa cava, pra não ficar muito perto do braço, assim, do ombro. Ó, tem que olhar direitinho pra não ficar do avesso e não ficar torcida a alça lá dentro. Só colocar a alça pra dentro. Com o babado pelo lado da cava, da blusa. Encaixa. E aí depois eu faço uma costura reta e fechando tudo. Pra desvirar esse aqui, eu abri um buraquinho. Um espacinho na parte da bainha da blusa. Porque tem que desvirar tudo, porque tá tudo dentro da blusa aqui. Fiz uma costurinha aqui. E agora pra desvirar, eu fiz essa aberturazinha e puxo tudo pra fora. Ficou assim. Agora é só ajustar tudo aqui e prender a alça na parte das costas. Só ficou faltando a alça. E aí essa alça, eu posicionei ela mais ou menos no meio do elástico. As duas. Encaixei direitinho e fiz uma costurinha. Lembrando de esticar o elástico na hora de costurar. Porque senão ele fica apertado depois na hora de vestir. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais dois vídeos aqui do canal. Pra você assistir é só clicar em um dos dois. Aqui embaixo você consegue se inscrever se ainda não for inscrito. E não se esqueça de curtir e comentar o que você achou. Até a próxima.